MÚSICA MÚSICA Pintou o gote, galera? MÚSICA Indicado vai ser... Não vai ganhar porque é mó babação de ovo do God of War e do Elden Ring, né? Mas os caras merecem pelo trabalho. O problema de vocês é que vocês não gostam de mulher. Vocês gostam do Kratos, que é viadaço, vai pegar o gigante. Isso que vocês gostam. Dois gigantes fortes pra caralho brigando. Tem a Missa e a gatinha, o nego falou que ela fedia, que ela não trocava a calça. Passou um ano, não trocou a calça, cabelo feio. Só crítica. Cicatriz. Moleque com cicatriz na cara? Nunca vi isso. Fedia a rato molhado? Feder a rato, realmente ela fedia. Tinha estria, é. É, Missa escrotona. Tinha mó cicatrizão na barriga da flechada que ela tomou do Arnaldo. Do Arnaldo não, do Vitor. Pô, eu vou sentir falta da Missa, cara. Sentir falta da Missa. Personagem foda. Agora, filho, é Kratos. Puta que me pariu. Vai ser uma pica, cara. Vai ter porco e o caralho. Já tô até vendo, filho, o porco no jogo. E aí, gigante? Será que tudo em você é gigante? Gigante. Vai ser uma pica, maluco. Vai ser uma baitolice, cara. Olha. Eu prefiro quando é, tipo assim, porque quando você bota um pai, pai tem que ser de menina, cara. Porque, tipo assim, tu bota o... Imagina uma aventura do porra do Bolsonaro com o Renan Bolsonaro. Caralho, é mó putaria. Orgia, pega a piranha venezuelana. Merda a parada. Tiro, caralho, tem emoção porra nenhuma. Só merda. Agora, se fosse uma aventura do Bolsonaro com a filha dele, ia ser diferente. Ia ser uma parada mais de amor, paterno. Né? Ia ser mais legal. Tu bota o Kratos com o moleque. Caralho, o moleque é mó baitola. É uma foda, né? É uma pica o game. Game do sonismo mesmo. Ensinando o filho a ser feminista. Tinha que ser o Kratos e uma filha. Ou não? Não, não tinha que meter filho nenhum com o Kratos, né? Aliás, o Kratos tinha que ter ficado morto já no 3. Ninguém aguenta mais o Kratos, cara. É, aquele gigante lá vai ser o Broco Henry. Morreu oito vezes e voltou, né? É o que acontece com os deuses. Não, os deuses... Morrem. Cuidado que já já vem os fanboy do jogo me xingar. Tinha que ser o personagem sozinho e deu. É, mas por que ele ia ficar batendo nos outros sozinho também? Não tem porquê mais, né? Ficar batendo nos outros sozinho. Por que ele faria isso? A Sony tem que fazer no mínimo dois personagens pra ficar conversando? Hum... Não sei. Eu gosto muito do esquema Resident Evil. Tipo assim, são dois personagens, mas você não tá sempre com ele, entendeu? Porque nos jogos antigos, você ficava com medo, assim, de ficar sozinho. E quando aparecia alguém, você se sentia seguro. Caralho, agora eu tô seguro. Apareceu Barry, tá ligado? A Microsoft faz somente um personagem. Em primeira pessoa e que não tem voz. Não conversa com ninguém. No Elden, você fica sozinho no mundo vazio. É o método 2033. Eu não consegui jogar por causa disso. Eu achei a história bem doida, né? Ah, eu gostei muito do jogo, cara. Agora vai ser foda arrumar um outro jogo pra me prender. Tem que jogar Kratos mesmo. Tem mais algum jogo aí pra gente jogar? Antes da Kratos? Gotten Knights, Mafia 2. Não, Mafia 2 não joguei. Ah, tem Modern, né? Tem Modern. Mas eu não recebi Modern. Comprar Modern vai ser foda. É, mas eu teria que ver como é que eu ia jogar no mouse e no teclado aqui. Teria que jogar no computador de novo. Joga o Batman da Telltale? Mas dá tempo de zerar até o... Porque aquele jogo da Telltale foi grande pra caralho, né? Foi grande pra caralho o Walking Dead. E eu falei pra vocês, galera. O Walking Dead não tem final. Vocês não tem final sim, Baltar. Tem final. Não tem final. Nada de zumbi tem final. Falei que não tinha final. Tu jogou só a primeira. Que joguei a primeira, cara? Joguei as quatro. É nove horas o Batman. Wolf Among Us. É, vou ter que ver agora qual game que a gente vai jogar. Ghost of the St. Shimmer não dá pra zerar nesse tempo. Ghost of the St. Shimmer não dá. Ansioso pro Calypso? Não. Não tô ansioso pro Calypso, cara. Depois que eu vi o boneco dando poder no Alienígena, eu fiquei... Caralho, poder não. Pelo tempo tinha que ser moderne. Ver a nova gameplay de Sonic Frontiers nem perco meu tempo. Quanto é? Dois minutos de gameplay? Nem perco. Ah, tem o Shadow of Rose. Que eu vi lá a Monique do Resident Evil Database falando que é uma das coisas mais ridículas que ela já viu na história de Resident. Ela falou que é horrível. É, pois é, porra de espírito, porra. De uma mulher que tem poder. É escroto pra caralho. Pô, os caras tão cagando pro Resident, né, cara. Depois do Resident Evil 4, o remake, acabou o Resident. Acabou. Já vi uma gameplay dessa DLC. É, o Resident Evil 4 foi o começo do fim. É, agora eles vão voltar. Eu vi que vão voltar com Parasite e Eevee, né. Largar na mão da Square e a Square vai fazer merda de novo. Pô, o Silent Hill, vamos botar o 2 de novo. Tem aqueles novos lá, mas que vão ser... Acho que vai ser tudo jogo pequeno. Pois é, remake atrás de remake, cara. Silent Hill, Alan Zock, seus amigos. Qual foi o melhor jogo que eu joguei esse ano? Hum, não sei. Eu nem lembro mais os jogos que a gente zerou esse ano, né. Foi muito jogo, cara, que a gente zerou. Eu acho que o Elden Ring e esse aqui foram os melhores. GTA Santo Andrés foi o pior. GTA foi esse ano? Pois é, não sei se foi ano ou foi esse ano ou foi ano passado. Ah, o Halo ou GTA Santo Andrés. Ah, não, porque Halo foi ano passado. Halo foi ano passado. Halo horrível. Guardiões foi esse ano? Guardiões foi maneiro. Guardiões a gente jogou ano passado também? Evil 2 Night? Eu nunca ouviu falar essa porra. Dusk Falls foi maneiro, Dusk Falls. Elden Plague e... Eu não sei, cara. É, o Stray também foi maneiro. Stray foi maneiríssimo. Ah, Rossi, eu não gostei daquele sapatão, cara. Eu até gostei da história, mas aquele sapatão queria comer a Rossi de qualquer jeito. Caralho, porra de... Caralho, Sony é foda, maluco. Não dá não, cara. Acabou com o mundo pra pegar a porra da mulher. Você viu que a Linda Quebrada ganhou a mulher do ano? Cara, se a Linda Quebrada passar do meu lado, eu não sei nem quem é. Eu sei que existiu uma Linda Quebrada. Eu não sei quem é. Graças a Deus. Galera, eu vou chegar lá. Agradeço a todos, galera. Abraço. Até a próxima. Abraço. 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 Abraço.